O equipe do São Bernardo ficou pistola da vida, porque queria um lateral. E vem o Corinthians, na direita, desce, na velocidade, ganhou do corpo, chutou pro gol, a defesa do goleiro! Riquelme, boa, bola aberta na ponta esquerda, desce o Wesley, faz a finta na perna direita, bateu pro gol, explode na trave, voltou, tem rebate pro gol, pra fora! Marcação do Corinthians, do São Bernardo, devolve novamente o Riquelme, linha de fundo, cruzamento lá pra dentro da área, sobe de cabeça, afasta, tirou mal, vem o Corinthians de novo, bateu pro gol, espanou o taco. E por aí vai, portanto, é sempre uma, vai com você que eu já comprei. Vem o São Bernardo na ponta direita, cruzamento lá pra área, o toque pro meio! Tentou emendar ali um voleio, marca aí, e aí depois virarei meme, viu Rogério? E olha o cachorrão, cara a cara com o goleiro, cortado com o Renato! Chega bem, ia sobrar pro nosso produtor, e vem a equipe do São Bernardo, Vitor Hugo bateu pro gol, espalma Bruno! Tem rebate na defensiva do Corinthians, tira dali o Renato! Manda pela linha! Denis, camisa 10, João Vitor, camisa 6! Vem o João Vitor, cruzamento lá pra dentro da área, sobe o gol, e um toque de cabeça! Não vale, não vale o árbitro da partida, parando o impedimento! Marcação, dois jogadores da equipe do Corinthians, bola para a equipe do Cachorrão! Vem na bola Denis, cruzamento no segundo pau, sobe de cabeça, afasta a defensiva! A bola tá meio dentro da área, sai o goleiro, sai o mal, a bola tá viva, o jogo tá parado! Goleirão Bruno ali, tá dando sorte! Sabe na bola parada da equipe do Corinthians! Na perna esquerda tem o Lucas Santos, vem a equipe do Coutibão, bateu pro gol! Gol, goleiro, goge do Cachorrão! Gol, goleiro, goleiro! Gol, goleiro! Gol, goleiro! Obrigado.